Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor Hoje é um dia de sol, alegria de cor É um dia de som É um dia de som